Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Contando com você! Boa noite! A imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever no canal. Deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Olha quem vai mandar mensagem para vocês cruzmaltinos lá diretamente de Paris. Nesse exato momento, ele está viajando com destino aqui ao Rio de Janeiro, ao clube de regatas de Vasco da Gama, no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, onde o canal Russo Vascaíno vai estar fazendo uma live ao vivo. Ele mesmo, Dmitry Paier. Fala aí, Dmitry. Fala aí com a torcida cruzmaltina, meu irmão. Grande abraço! Olá, torcida Vascaíno, estou chegando. É isso aí, meus amigos. Nosso craque vai estar chegando aí ao Rio de Janeiro por volta das 5 e 20 da manhã. E a gente aqui no canal Russo Vascaíno vai estar lá ao vivo para fazer essa cobertura para vocês, beleza? Agora, vamos falar aqui sobre uma situação ruim, uma situação complicada e... A gente vai mostrar agora um áudio para vocês aí, um áudio da notícia sobre o STJD. Beijo aí, meus amigos, e a gente vai deixar o nosso comentário aqui. Procuradoria do STJD recorre da decisão e pede aumento da punição ao Vasco. Procuradoria do STJD recorreu da decisão de perda de quatro mandos de portões fechados do Vasco da Gama e pede aumento da punição. Vasco havia pedido o arquivamento. Gente, é um absurdo o que fazem com o clube de regatas de Vasco da Gama. A punição que o STJD fez ao Vasco acabou. Foi no quarto mando de campo. Igual do Santos, o Santos já vai voltar a ter torcido. E o STJD, paz-me os senhores, depois que o Vasco cumpriu a sua pena, quer aumentar a pena de portões fechados. Olha o absurdo o que esses caras querem fazer com o clube de regatas de Vasco da Gama. Isso é uma verdadeira afronta, é uma verdadeira sacanagem, é um tapa na cara, é cuspir na cara do Vasco caindo. É por isso que o nosso canal bate aqui. A gente luta, a gente bate, a gente luta, bate, luta, bate, luta, bate, e vamos bater, vamos bater pra caralho. Até quando puder. Quando fazer animal o Vasco, a gente vai bater. A gente vai lutar. E isso que o STJD quer fazer aí é uma sacanagem. O Santos já vai voltar, porque só o Vasco. Só o Vasco tem que ser punido. Só o Vasco tá com o estádio fechado aí pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Porque o Vasco é um clube odiado pela mídia. O Vasco é um clube odiado pelo sistema. Ninguém gosta do Vasco da Gama. Se engana você que só foi Eurico Miranda. O Vasco luta contra tudo e contra todos. Essa chegada do Paia aí é pra calar a boca de muita gente. Porque o jogador quis vir vestir a camisa do Vasco da Gama. Por isso que o nosso canal bate nesses gestores de merda que tão dentro do clube aí. Pois isso na época aí, principalmente do doutor Eurico Miranda, não acontecia. Pode ter certeza disso. Não acontecia. E hoje, dão tapa na cara, cospe na nossa cara. E fica por isso mesmo. Porque não tem ninguém, principalmente dessa gestão, pra representar a gente. É impressionante o que acontece no Vasco. É impressionante o que acontece no clube. É uma verdadeira afronta isso que eles querem fazer. Fazer um novo julgamento pra punir o Vasco por mais de mão de campo, com portões fechadas e sem torcida. Isso é um absurdo. Isso é um crime contra uma instituição. É crime contra o Vasco. O Vasco já cumpriu a sua pena. Agora que o Vasco já cumpriu a sua pena, eles vêm com essa, porra. Já no Vasco o time está aí na merda, na vice-lanterna da competição. Os caras ainda querem fuder mais o Vasco da Gama. Os caras querem ver o Vasco fodido. Lá embaixo. Destruído. Já no Vasco a gestão de merda do Vasco hoje. Que tá destruindo o clube. Agora também a justiça do Rio de Janeiro. Quer fuder com o Vasco. Já fudeu, né, na época das eleições também, porra. Botou um presidente aí, cara, que está pendurado numa liminar até hoje. É brincadeira o que fazem com o Vasco. É brincadeira. Mas pode ter certeza, vascaínos. O canal aqui vai lutar. O canal aqui sempre vai defender as cores do clube de regatas Vasco da Gama. E torcidas organizadas, torcedores comuns, tem que fazer manifestações também lá na frente. Porque se eles fizerem isso, tem que ter protestos lá em frente. O Tribunal de Justiça. Porque isso é uma sacanagem que fazem com o Vasco. O torcedor não pode ficar calado. Tem que protestar. Isso é uma judiação a uma instituição centenária, sagrada. Que infelizmente, que infelizmente, eles são contra todos nós. Mas, infelizmente, o que foi visto ontem na arbitragem com o Daronco, é que você vê o que eles fazem com o Vasco. Roubam o Vasco na nossa cara. E foda-se o Vasco. Porque o que foi feito aí, próprios canais aí, rivais, defenderam a gente do que o Daronco fez ontem na partida. E agora, a Justiça quer aumentar a pena do Vasco. O Vasco já cumpriu essa pena de quatro jogos com portões fechados. Um mês, ainda contando com jogos fora, que o Vasco, nos jogos como visitante, não pôde ter o seu torcedor. Realmente, é uma sacanagem, é um tapa na cara. E a gente aqui vai lutar contra isso. E você, torcedor, cobre. Cobre. Faça os seus direitos. Contra o que eles querem fazer, contra a nossa instituição. Sempre estaremos aqui no canal Russo Vascaíno, defendendo essa instituição centenária. E pode ter certeza que a gente, o que fizerem de mal ao Vasco, a gente vai botar aqui a boca no trombone e defender o clube de regatas Vasco da Gama. Daqui a pouquinho, vamos estar indo, partindo pelo aeroporto internacional do Rio, no Galeão, para receber Dmitry Payet. Que vai estar chegando às 5h20 da manhã. E aqui, o nosso canal Russo Vascaíno, além de vídeos, vai fazer uma live ao vivo, na chegada do jogador craque internacional, que vai estar chegando ao Rio de Janeiro pela manhãzinha. E a gente vai estar cobrindo para todos vocês. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o clube de regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite de terça-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Daqui a pouquinho, Dmitry Payet, vamos recebê-los, hein, gente. Esse aí é fera, vai arrebentar no Vasco. Valeu! Payet. Magnificent from Payet. Even better from Payet. It's brilliant from Payet. Can he finish? It's wonderful! It's brilliant from Payet. I'm going to pay for you. Obrigado.